Glória ao Pai, ao Filho, a Deusüe, que o Senhor te mande, com a Mãe, que a Deusa e que o Senhor te mande, amém. São Benedito, morai por nós, São Benedito, morai por nós, Nossa Senhora da Confeição, morai por nós, São Miguel Ángel, morai por nós, meu Jesus, que a Deusa e a Deusa do fogo e o céu, que a Deusa e o Senhor te mande, amém. Te socorrei, que a Deusa e a Deusa e a Deusa, que o Senhor te mande, amém. 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 Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Amém. 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 Amém.